Música Superior Tribunal de Justiça participa da segunda maratona de defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos. É nas ouvidorias públicas que a voz do cidadão ganha espaço. A participação social chega por meio de manifestações, como dúvidas, pedidos de informações, sugestões. Só no STJ são em média 500 demandas por mês. O sistema SouSTJ permite que qualquer cidadão encaminhe e acompanhe pela internet as solicitações. As ouvidorias têm um grande papel de importância, pois são, em razão da emenda, a porta de entrada, como disse, do cidadão na administração pública. Por meio das manifestações apresentadas nas ouvidorias, os cidadãos podem contribuir para a melhoria dos serviços, denunciar irregularidades, sugerir simplificações das atividades, entre outras, apresentar reclamações e elogios. Para tornar o papel das ouvidorias ainda mais conhecido, está sendo realizada a segunda maratona de defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos. Nesta edição, o STJ integra o comitê de organização do evento, que é promovido pela Rede Nacional de Ouvidorias. Nesta segunda maratona de defesa dos direitos dos usuários, nosso objetivo é conscientizar os cidadãos da importância dessa atuação junto às ouvidorias. Nós queremos que a sociedade participe da administração pública e auxilie os órgãos públicos a prestarem serviços que correspondam às expectativas populares. A participação do STJ vem para sensibilizar os órgãos do Poder Judiciário e também os cidadãos, para que eles façam valer os seus direitos. Usem as ouvidorias a seu favor, apresentando sugestões, contribuições, reclamações sobre os serviços públicos e assim possam melhorar a prestação desse serviço. As ouvidorias públicas que se inscreveram na maratona devem promover uma campanha publicitária nas redes sociais sobre direitos dos usuários de serviços públicos. O papel da ouvidoria na garantia desses direitos, as oportunidades de participação dos usuários e informações sobre as cartas de serviços. A carta de serviços existe para facilitar a visa do usuário, pois, nela estão listados todos os serviços oferecidos pela instituição e as informações principais para acessá-los, como prazo, etapas e eventuais, outros dados. A carta de serviços do STJ está passando por uma reformulação para que as informações sejam prestadas de uma forma mais clara e acessível aos nossos usuários. Agora, com esta carta, se pretende que será possível realizar buscas e localizar com mais facilidade e clareza aquela informação que se deseja. Ao final da maratona, serão premiadas por categorias as ouvidorias que conseguiram mais visualizações da campanha.